Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento Olá, no oferecimento Da KL Esportes Neguinhos Lanches e Restaurante Max Min Club Está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Vem aí a 2ª Copa União de Bairro Base Sub-11 e Sub-13 Nós estamos recebendo o Team Maravilha Depois de passar por uma cirurgia Está pronto, firme e forte Ele é o nosso convidado Vamos bater um papo com ele Falar da carreira E também dessa Copa E mais Começa no final de semana O 12º Campeonato de Futebol Infantil Mais informações Aqui no nosso programa E também da rodada Do Campeonato Adulto Aberto e Master 37º Campeonato de Futebol Do Major Prática Tem mais uma rodada Nós estamos recebendo Os convidados Ney do Independente E Rodrigo Nunes Do Real Mocos Vamos falar dos seus clubes E também da estrutura Do campeonato Essas e outras notícias Você confere agora No nosso Momento Esportivo Olha, começa a semana que vem A 2ª Copa União de Futebol Base de Bairro Categoria Sub-11 E Sub-13 Olha, esse ano Nós fechamos uma campanha Aqui para ajudar Um desportista Um dos mais tradicionais Um dos mais trabalhadores Técnicos de futebol De base Estou falando Do Tim Maravilha Ele que passou Por uma grave Doença esse ano Teve encurtamento Do esôfago E passou por cirurgia Graças ao apoio Dos desportistas De Montes Claros E agora é o nosso convidado Para falar da saúde E do trabalho Que ele retornou Tim Maravilha Seja bem-vindo Ao nosso Momento Esportivo Bom dia, Rubens E amigos Presidente do Esporte Bom dia, Montes Claros E estou aqui hoje Primeiramente Graças a Deus Depois o apoio de vocês A imprensa Amigos E todos aqueles que Fizeram com que eu Pudesse estar aqui hoje Então só tenho que agradecer Tive esse momento aí Cirúrgico E hoje estou Recuperado Já voltando Ao trabalho esportivo Até porque Montes Claros Estava bem parado E eu estou aí de volta Para fazer com que Possamos levar em falta O esporte Montes Claros No geral E de início Já vou dar início A minha competição Que é a segunda Copa União de Futebol De bairros De Montes Claros Categoria Sub-11 Sub-13 Vamos fazer uma sinopse Do que aconteceu com você Porque muita gente Não sabia Seria bom você mesmo Falar O que aconteceu O que causou isso tudo Ah bom Eu O que você teve Qual foi a doença mesmo Na verdade Eu Desde o tempo Que joguei Futebol Desde o tempo Que trabalho E moro Aqui em Montes Claros Eu sempre tive esse problema De estreitamento De exôfago Mas na verdade O medo do médico Eu acabei deixando Que isso Fosse agravando Até que cheguei Num ponto Que nem água Mais descia E a situação Foi bem crítica Até o momento Em que eu Senti bastante Queda no peso Fui Com o médico Com 27 quilos Parece mentira Mas é 27 quilos E o doutor Marcelo Leão Já falou pra mim Que eu não tinha nada Nem nos ossos Mais devido a fraqueza E aí Tive O apego Assim A força O Deus me ajudando Pra que eu pudesse Chegar àquele ponto E através De uma pessoa Que Me pegou E me levou Uma espécie De uma criança Porque eu não queria ir E eu agradeço Muito Que a dona Janete Mãe de Tunicão Que você tem Muito acesso Conheço demais Tunicão Dei aula lá no Santo Desês Nossa Ela ajudava muita gente Sempre continua ajudando Até hoje né Exato Exato E foi através dela Que eu cheguei A dar início Ao tratamento E depois Veio Everaldes Goleiro de Montes Claros E se ligou pra gente Zelão Do Vasco Aldair O Gustavo Ex-aluno Filho do Patinhas E aí começou a campanha E que de uma hora Pra outra Eu com um problema Lá com minha filha Eu tenho uma filha Fora daqui Em Montes Claros Ela aduentada Acabei que Eu fazer um tratamento Com ela O meu caiu na hora Também aí apertou E foi onde eles Começaram a me abraçar E fizeram a campanha E graças a eles Estou aqui Pra poder falar Do esporte No geral Em Montes Claros Graças a Deus Então nós vamos agradecer Também viu Tim Porque a gente puxou Essa campanha Também A pedido do Everaldo Do Odair Do Zelão Principalmente Zelão Que pediu pra gente O Cristiano Gilvando O Brogo de Veneta Que puxou junto com a gente Então agradecer Dona Janete Continua brilhante Dona Janete Ela sempre ajudou Aquela comunidade Do Santos Reis Não poderia deixar em branco Um morador Um filho Do Santos Reis Eu dei aula Lá no Ciame Durante três anos e meio Junto com o Tim Lá na quadra E eu sei como que é Aquela comunidade Então agradecer a todos A imprensa de Montes Claros As colegas Que entenderam E fizemos a campanha E graças a Deus Arrecadou o dinheiro Pagou a cirurgia do Tim Ele voltou Veio um monte de boatos Né Tim Que você estava com câncer Que era isso Que era aquilo Não tinha nada disso Né Tim Graças a Deus Nem mancha deu Pelo tempo que tinha a doença Nenhuma mancha deu Graças a Deus Hoje você está com quantos quilos? Hoje eu estou com 68 quilos Gente é inacreditável né Estou com 6 quilos a mais Nossa Mas agora Você que tinha falado pra mim antes Que um dos motivos Era porque você não alimentava Na hora certa Exatamente A questão da Justamente o meu trabalho também E a correria Pra lá e pra cá O San Diego sempre foi Eu vejo o momento que eu fundei Pra quem não sabe Parece também uma mentira Mas é o único time No mundo Ou melhor O segundo time No mundo Registrado Com uma só pessoa Já tem quantos anos 25 anos San Diego E lá já passaram Vários cras Que já foram revelados Né? Hoje Se nós for olhar Do futebol No geral Em Montes Claros Eu tenho Uns 40% Guilherme Que foi campeão mundial Com Corinthians Guilherme começou comigo Com 6 anos de idade Luiz Fernando do Botafogo Que está aí No profissional do Botafogo Também me ajudou agora Tá? O Marco Júnior É lá de Varje Grande Rio Pardo No Fluminense Todos começaram comigo E eu tenho foto É foto antiga Aquelas fotos Reveladas mesmo Então o San Diego Graças a Deus Hoje são 28 garotos Pra fora E eu continuo aí Só dei uma parada Igual com alojamento Porque o trem ficou apertado Ô Tim Qual que é o motivo Dessa paixão toda Você leva tantos goleados O San Diego Já levou goleada No Amador E vários campeonatos Você nunca desistiu Qual que é a explicação Pra tudo isso? Bom Eu gostaria que os esportistas No geral Em Montes Claros Entendesse que o San Diego Foi fundado no intuito De dar oportunidade Ao jovem Especialmente Aqueles que estavam Desandados Aqueles que estão Desandados E aí o San Diego Deu Foi fundado Nesse fim Aí veio o único campeonato Que eu realmente Participei pra competir E nesse campeonato Em 2001 Eu fui campeão invicto Da Copa Minas Brasil O artilheiro foi Thieres Que hoje é um nome Elevado na cidade Teve no Cruzeiro Teve na Seleção Brasileira Sub-15 Duas convocações E hoje está aqui Eu vou aproveitar E apresentar aqui Mais os nossos amigos O Ney Hoje nós demos Um espaço maior Pro time aqui Porque ele Todo mundo Ficamos naquela Ansiedade Aquela angústia Será que o time Está bem Ou não está Seja bem-vindo Ao nosso momento esportivo Obrigado Rubens Agradecer aqui Mais uma vez a oportunidade A gente está lhe falando Sobre o campeonato Major Prácio Você fez o convite Para a gente vir aqui Um mês falar Sobre essa gestão Essa metodologia Trabalha Que a gente vem fazendo Desde 2015 E vem galgando Sucesso Ano após ano Então a Lepo está aqui Vem um cara igual Tinha aí De novo na atividade Como ele falou Claramente Agora o objetivo De São Diego Qual que é A gente parabenizar Essa iniciativa dele Porque não é fácil O futebol O mesmo amador A gente está No Major Prácio Ele é bem Só com o resultado Às vezes o time Que não consegue Muita coisa Não consegue dar segmento Na competição Já Um campeonato Tal O campeonato Existe E ele aí 25 anos Realmente Parabéns Obrigado Do outro lado de cá Rodrigo Nunes Real Moc E também Diretor financeiro Da Liga do Major Prats Seja bem-vindo Obrigado Rubens Mais uma vez Agradecer Novamente Você Por dar espaço Para a gente E satisfação Hoje Estar aqui Ao lado de Tim Porque Eu considero Tim Um ícone esportivo Com certeza Todo mundo já passou Todos nós Consideramos Todo mundo conhece ele Então Eu fico satisfeito De estar ele aqui Firme e forte Então Tim Vamos falar A gente cortou Para apresentar Os nossos convidados Continua aí Você está com a Copa Novamente Copa União de Bairro Na Terra Né Tim? Esse aqui É o problema Ou não é problema Só fazer um Complemento rapidinho Em 2001 Que a gente foi campeão Da Minas Brasil Invicto Com a mesma equipe Eu fui vice campeão Do campeonato Santos Reis Com 18 equipes Invicto também E sem nenhum empate Foram 36 vitórias Em 2001 Aí perdi os pontos Do último jogo Por causa de uma cadeira Naquela época Eu tinha que levar Uma cadeira Para o mesado sentar Então o San Diego Foi Esfins E está aí até hoje Com goleadas Ou não Mas tivemos Vários momentos Bons Ótimo E sobre a minha copa É uma competição Que eu criei Para dar oportunidade A periferia Tanto é que a gente Não aceitou Aqueles equipes De nome da cidade Então é só bairros E a novidade Esse ano O ano passado A gente teve 14 equipes O campeão foi Califórnia O vice foi Eldorado E esse ano A gente está Com 29 equipes Que isso Isso tudo 29 equipes A novidade É porque esse ano Tem uma premiação Em dinheiro É o primeiro campeonato Em Montes Claros Tem uma premiação Em dinheiro E pode A gente vai dar Um prêmio de mil reais Para a equipe campeã Ah, para o time Não é? É o time Então vai ser Para o clube No caso O clube Então vai ser mil reais Para a equipe campeã E 500 reais Para o vice E a gente vai ter Nas duas categorias Os jogos É só no campo De terra E de volta Nos bairros A intenção É da ocupação De tempo Para essas crianças Mas gente Parabéns Vinte e nove equipes Vinte e nove Só bairros Só criança de 11 A 13 anos Isso É duas categorias Porque antigamente Você fez só aquela região Do Grande Santo Zez Isso Agora quem mais? Quais as outras regiões Que vão participar? A gente tem o Bela Vista Da Vila Atlântida Temos o União A União Del Dorado O Nova Morada Também tem o Morada do Parque. Os jogos acontecem nesses bairros que você falou? Todos os bairros ir de volta. Vai ser primeiro e segundo turno. Aí classifica os quatro primeiros colocados. Aí esses quatro primeiros colocados, a vantagem é que do clube que chegar na frente com a futuração é só jogar em seu campo, em um jogo só. E a decisão vai ser na terra ou a decisão vai levar para o gramado, igual o Major Pratos faz, igual os outros fazem também? É na terra e a gente pretende pôr uma corda lá no Ouro Preto para fazer a decisão lá. Voltar aqueles tempos antigos da Vazona. Então você está fazendo a Vazia Mirim. Exatamente. Mirim iniciante. Exato, e é a segunda competição. Ajuda custo de ninguém, subbancada pelos próprios clubes. Cada clube vai pagar o valor de 200 reais de inscrição, mas esses 200 reais justamente vai ser pago o juiz e o prêmio. Na verdade, na verdade, a premiação a gente vai ter de correr atrás para conseguir os outros. E que eu agradeço muito o Lindo da Minas Brasil, Osório e especialmente Cássio da Tintacom, que sempre nos ajudou. Nós vamos no momento esportivo lá apoiar também, como sempre fizemos, viu Tino? Eu agradeço. E os seus jogos serão domingo, sábado? Sábado, domingo e feriado. Que a intenção é... Ney, além de vocês, aí tem que tirar o chapéu para o Tintacom também, né? Com certeza, eu já falei aqui, né, Lins, a gente não é pagoado, o Tintacom não. A história dele aí na cidade, todo mundo já conhece, né? E o que ele falou aqui, que a gente já sabe da relação de jogadores aí, já consagrados, né? Os times de profissional de primeira divisão. Realmente, a gente torce para que esse trabalho venha dar continuidade e que a gente possa estar aí revelando mais e mais jogadores através desse trabalho seu. Parabéns, nós vamos para o intervalo, nós estamos batendo papo com o Tim Maravilha, coordenador da segunda Copa de Futebol de Barrio, e também com Ney e Rodrigo Nunes, do Campeonato do Major Pratice. No próximo bloco, nós vamos entrar na parte técnica do Campeonato do Major Pratice e muito mais. Já, já a gente volta. Música Música